Antígona de Sófocles, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Se quiser adquirir o livro, confira o link na descrição. Época da Ação, Idade Heróica da Grécia. Local, Tebas. Primeira Representação, 441 AC, em Atenas, data aproximada. Personagens, Crionte, rei de Tebas como sucessor de Édipo, irmão de Jocasta. Guarda, Emman, filho de Creonte de Eurídice. Tiresias, adivinho, Eurídice, mulher de Creonte. Primeiro Mensageiro, Segundo Mensageiro, Coro de Anciãos Tebanos. Figurantes Mudos, Criados, Criadas, Guardas, Menino, Guia de Tiresias. Cinário, o frontispício do Palácio Real, na Ágora de Tebas, onde reina Creonte. Nasce o dia, seguinte à derrota dos Argivos, comandados por Polinices, que haviam iniciado a fuga na noite aspirante. Estão em cena Antígona e Ismene. Antígona, minha querida Ismene, irmã do mesmo sangue, conheces um só mal entre os herdados de Édipo que Zeus não joga sobre nós enquanto vivas. Não há, de fato, dor alguma, ou maldição, afronta ou humilhação que eu não esteja vendo no rol das tuas desventuras e das minhas. Já tens conhecimento do decreto novo que o rei, segundo dizem, promulgou agora e mandou publicar pela cidade inteira. Já te falaram dele, ou tu não vês ainda os males que ameaçam os amigos nossos, premeditados pelos nossos inimigos? Esmene. Sobre os amigos não houve notícia alguma, Antígona, fosse agradável, fosse triste, desde que nos levaram nossos dois irmãos mortos no mesmo dia um pela mão do outro. Já desapareceram os soldados de Argos durante a noite recém-finda, e mais não sei, nem mesmo se sou mais feliz ou infeliz. Antígona. Eu já previa e te chamei aqui por isso. Apenas tu irás ouvir-me e mais ninguém. Esmene. Que há? Estás inquieta com as más notícias? Antígona. Pois não ditou Crionte que se desse a honra da sepultura a um de nossos dois irmãos enquanto a nega o outro. Dizem que mandou, proporcionar injustos funerais a Eteocles, com a intenção de assegurar-lhe no alíntomo a reverência da legião dos mortos. Dizem, também, que proclamou a todos os tebanos a interdição de sepultarem ou sequer chorarem o desventurado Polinices. Sem uma lágrima, o cadáver em sepulto irá deliciar as aves carniceiras, que hão de banquetear-se no feliz achado. Esse é o decreto imposto pelo bom Crionte a mim e a ti, melhor dizendo, a mim somente, vê-lo as aparecer dentro de pouco tempo a fim de alardear. Acredito claramente a quem ainda o desconhece. Ele não dá pouca importância ao caso. Impõe aos transgressores a pena de apedrejamento até a morte perante o povo todo. Agora sabes disso, e muito breve irás tu mesma demonstrar se és bem-nascida ou filha indigna de pais nobres. Esmene, mas, nessas circunstâncias, infeliz irmã, teria eu poderes para te ajudar a desfazer ou a fazer alguma coisa? Antígona, decide se me ajudarás em meu esforço. Esmene, em que temeridade? Qual a tua ideia? Antígona, ajudarás as minhas mãos a erguer o morto? Esmene, vais enterrá-lo contra a interdição geral? Antígona, ainda que não queiras ele é teu irmão e meu, e quanto a mim, jamais o trairei. Esmene, atreves-te a enfrentar as ordens de Crionte? Antígona, ele não pode impor que eu abandone os meus. Esmene, pobre de mim. Pensa primeiro em nosso pai, em seu destino, abominado e desonrado. Cegando os próprios olhos com as frementes mãos ao descobrir os seus picados monstruosos. Também, valendo-se de um laço retorcido, matou-se a mãe e esposa dele, era uma só. E, num terceiro golpe, nossos dois irmãos num mesmo dia entre mataram-se, coitados. Fraternas mãos em ato de extinção recíproca. Agora que restamos eu e tu, sozinhas, pensa na morte ainda pior que nos aguarda, se contra a lei desacatarmos a vontade do rei e a sua força. E não nos esqueçamos, de que somos mulheres e, por conseguinte, não poderemos enfrentar, só nós, os homens. Enfim, somos mandadas por mais poderosos e só nos resta obedecer a essas ordens e até a outras ainda mais desoladoras. Peço indulgência aos nossos mortos, enterrados, mas obedeço, constrangida, aos governantes. Ter pretensões ao impossível é loucura. Antígona, não mais te exortarei, mesmo que depois quisesses me ajudar, não me satisfarias, procede como te aprover. De qualquer modo hei de enterrá-lo e será belo para mim morrer cumprindo esse dever. Repousarei, ao lado dele, amada por quem tanto amei e santo é o meu delito, pois terei de amar aos mortos muito, muito tempo mais que aos vivos. Eu jazerei eternamente sob a terra e tu, se queres, foge a lei mais cara aos deuses. Esmene, não fujo a ela, sou assim por natureza, não quero opor-me a todos os concidadãos. Antígona, alega esses pretextos, mas não deixarei sem sepultura o meu irmão muito querido. Esmene, ah! Infeliz! Quanta preocupação me causas! Antígona, não deves recear por mim, cuida de ti. Esmene, ao menos não reveles a ninguém teus planos, ocultas bem contigo eu farei o mesmo. Antígona, não faças isso. Denúncias! Se calares, se não contares minhas intenções a todos, meu ódio contra ti será maior ainda. Esmene, ferve o teu coração pelo que faz gelar. Antígona, mas dou satisfação àqueles que, bem sei, tenho o dever de, mais que a todos, agradar. Esmene, se houvesse meios mas desejas o impossível. Antígona, quando sentir faltar-me a força, pararei. Esmene, mas o impossível não se deve nem tentar. Antígona, falando dessa forma ganharás meu ódio e te exporás a ser odiada pelo morto eterno e justamente. Deixa-me enfrentar, nesta loucura apenas minha, esses perigos. Assim me livro de morrer envergonhada. Esmene, se creis que deves, vai, mas parte com a certeza de que apesar de agir, não agires insensatamente és verdadeira amiga para teus amigos. Saem Antígona e Esmene em direções opostas. Entra o couro. Couro, raio de sol, mais bela claridade já vista em tebas, a de sete portas, brilhaste finalmente, olho do dia, pairando sobre o manancial de Dirce. Puseste em fuga o célebre guerreiro de escudo branco, que viera de Argus, com toda a sua presunção marcial disposto a conquistar a nossa terra, persuadido pela fala ambígua, de Polinices, como se a águia fora precipitou-se em direção à terra, gritando forte e assustadoramente, coberto com plumagem cor de neve, profusamente armado e protegido, com o elmo ornado de ondulante crina. Sobrevoou Yante as nossas casas, e corvejou no umbral das sete portas brandindo espadas ávidas de morte, mas teve de voltar sem que as mandíbulas fartassem nosso sangue e que os archotes resinosos de Hefesto consumissem. A coroa de torres da cidade, tão pavoroso foi em suas costas o estrondo de Ares, oponente invicto dos inimigos do dragão tebano. Zeus, em verdade, odeia mais que tudo a presunção das línguas atrevidas, e ao vê-los vir, numa torrente imensa, na ostentação de suas muitas armas douradas, fulminou com labaredas, aquele que se imaginava prestes, a proclamar vitória em sua meta, o topo das muralhas da cidade. Golpeado, ele se projetou no chão estrepitosamente, segurando, ainda a tocha-se em sua mão, ele que havia pouco, delirante, de ardor insano se precipitara, impetuosamente contra nós, movido por seu ódio tormentoso. Seus golpes, todavia, não trouxeram, os resultados esperados, antes, a cada um dos outros inimigos o Deus da guerra, sempre ao nosso lado, impôs o seu destino, se meando, em torno deles todos o extermínio. Nas sete portas, enfrentando os nossos, seus sete chefes foram derrotados, deixando as armas de maciço bronze como tributo a Zeus, árbitro único da decisão de todas as batalhas, exceto aqueles dois infortunados, nascidos de um só pai e uma só mãe, que um contra o outro ergueram as espadas, ambos irresistíveis, para enfim, compartilharem uma mesma morte. Mas a vitória de glorioso nome está conosco agora e rejubila-se, com Tebas, dona de incontáveis carros, hoje devemos esquecer a guerra, apenas finda, visitemos logo, em meio a danças que entrem pela noite, os templos, um por um, de nossos deuses. E seja Baco nosso condutor, ele, que faz tremer o chão de Tebas. Aproxima-se Crionte acompanhado de guardas. Vejo, porém, já próximo de nós, o novo rei, filho de Menisseu, senhor da terra após as provações que há pouco tempo os deuses nos mandaram. Alguma preocupação o move, pois em convocação geral nos chama, a nós anciãos, para deliberar. Crionte, senhores, eis de novo salva e aprumada nau de nossa terra pelas divindades, após a dura tormenta que o sacudiu. Apenas vos fostes chamados entre o povo por emissários meus mandados de propósito, primeiro porque sei que fostes bons, fiéis e obedientes ao poder real de Laio, depois porque, quando é de para-rei aqui, e após a sua morte, a vossa lealdade inabalável ainda sustentou seus filhos. Agora, todavia, que eles sucumbiram, em dupla morte, golpeando e golpeados com suas próprias mãos impuras, em razão do parentesco próximo entre mim e os mortos, hoje detém o trono e suas regalhas. Não é possível conhecer perfeitamente, um homem que vai no fundo de sua alma, seus sentimentos e seus pensamentos mesmos, antes de o vermos no exercício do poder, senhor das leis. Se alguém, sendo o supremo guia do Estado, não se inclina pelas decisões melhores e, ao contrário, por algum receio mantém cerrados os seus lábios, considero e sempre o considerarei a mais ignóbil das criaturas. E se qualquer um tiver mais consideração por um de seus amigos que pela pátria, esse homem eu desprezarei. Pois eu, e seja testemunho ou grandes eu, os onividente, não me calaria vendo em vez da segurança ruína dominar o povo, e nunca trataria os inimigos de minha terra como se fossem amigos. A salvação de Tebas é também a nossa, em minha opinião. Se navegarmos bem, com a nau a prumo, não nos faltarão amigos. Com semelhantes normas manterei intacta, a glória da cidade, e pauta-se por elas o édito que mandei comunicar ao povo a pouco, relativamente aos filhos de Édipo. Que Eteocles, morto lutando pela pátria, desce ao cercado de honras marciais ao túmulo e leve para o seu repouso eterno tudo que só aos mortos mais ilustres se oferece. Mas ao irmão, quero dizer, a Polinices, que regressou do exílio para incindiar a terra de seus pais e até os santuários dos deuses venerados por seus ascendentes, e quis provar o sangue de parentes seus e escravizá-los, quanto a ele foi ditado que cidadão algum se atreva a distinguí-lo com ritos fúnebres ou com miseração. Fique em sepulto seu cadáver e o devore em cães e aves carniceiras e nojenta cena. São estes os meus sentimentos e jamais concederei aos homens vis maiores honras que as merecidas tão somente pelos justos. Só quem quiser o bem de Tebas há de ter a minha estima em vida e mesmo após a morte. Corifeu, assim te apraz, filho de Meneceu, crionte, tratar amigos e inimigos desta terra, e tens poder, eu reconheço, para impor a lei de Tua escolha, seja em relação aos mortos, seja a nós, que ainda estamos vivos. CRIONTE, cuidai, então, de que se cumpram minhas ordens. Corifeu, dai-se encargo tão pesado a alguém mais jovem. CRIONTE, a guarda do cadáver caberá a outros. CRIONTE, qual é, então, a ordem que nos das ainda? CRIONTE, sede implacáveis com os rebeldes ao édito. Corifeu, ninguém é louco a ponto de buscar a morte. CRIONTE, seria esta, na verdade, a recompensa. A expectativa de vantagens, todavia, levou inúmeros mortais à perdição. Entra um guarda em atitude hesitante. Guarda, dirigindo-se a CRIONTE. Não vou dizer, senhor, que chego assim sem fôlego, por apressar meus pés para ser mais veloz. Meus pensamentos muitas vezes me fizeram parar, dar meia volta em minha caminhada. Minha alma muitas vezes me falou assim, pobre de ti. Por que te apressas a chegar onde a punição te espera, inevitável? Coitado! Atrasas-te de novo. E se CRIONTE, souber por outro não irás também sofrer? Nesse debate eu percorria meu caminho com passos indecisos, de maneira tal que nunca mais a curta estrada se acabava. Mas finalmente decidi que deveria chegar a ti, e embora eu quase nada saiba, ainda assim estou aqui para falar, pois a se confirmarem minhas esperanças somente sofrerei o que for meu destino. CRIONTE, quais os motivos desse teu abatimento? Guarda, falar-te-ei primeiro do que me interessa, eu nada fiz, nem sei quem praticou a ação, qualquer castigo para mim seria injusto. CRIONTE, és maneiroso em teus rodeios defensivos, demonstras que me vais dizer algo de novo. Guarda, vacila-se antes de dizer coisas terríveis. CRIONTE, por que não falas, afinal, e vais embora? Guarda, guarda, então eu vou falar. O morto alguém há pouco sepultou e foi-se embora, apenas pôs alguma terra seca recobrindo as carnes e praticou deveres outros de piedade. CRIONTE, que dizes? Quem? Que homem se atreveu a tanto? Guarda, não sei. Não conseguimos ver marcas de paz, nem sucos feitos por inchada. O chão estava bem liso, duro e seco, sem sinais de rodas. O autor da ação é desses que não deixam pistas. Quando o vigia da manhã nos alertou para o acontecido, uma surpresa triste tomou conta de nós. Não víamos o morto, embora ele não estivesse bem sepulto, pois era muito pouca a terra que o cobria, como se fosse posta pela mão de alguém querendo apenas evitar um sacrilégio. E não havia em volta rastro algum à vista, nem de animal selvagem, nem de um cão qualquer que houvesse vindo até o cadáver e o movesse. Então brotaram entre nós palavras ásperas de sentinelas acusando sentinelas. Até a brigas nós teríamos chegado sem que os presentes impedissem, um por um. Todos nos acusamos uns depois dos outros, mas afinal a culpa não foi apurada, pois nada fora percebido por ninguém. Já íamos pegar com as mãos ferros em brasa, atravessar o fogo aceso e pelos deuses jurar convictos que não éramos autores nem cúmplices na trama ou na realização. Por fim, depois de nossas investigações terem falhado, um guarda se manifestou, fazendo-nos baixar o rosto para o chão, apavorados, pois não nos abalançávamos. A contestá-lo e viemos que era impossível fugir a uma desgraça se lhe obedecêssemos. Ele nos disse que era nossa obrigação comunicar-te o fato imediatamente, e não pensar em ocultá-lo. A sugestão foi logo aceita e no sorteio, pai. Admin. Me coube o prêmio de trazer-te a novidade. E estou aqui, contra teu gosto e contra o meu, pois ninguém aprecia quem dá más notícias. Corifeu, meu coração, senhor, indaga há muito tempo se esse acontecimento não se deve aos deuses. Crionte, cala-te logo, antes que cresça minha cólera com tua fala, salvo se queres mostrar sinilidade e insensateza ao mesmo tempo. É insuportável escutar-te quando dizes que os deuses podem ter cuidado do cadáver. Seria por inusitada recompensa a um benfeitor que lhe dariam sepultura. A ele, que chegou para queimar seus templos cercados de colinas e os tesouros sacros e para aniquilar a sua terra e leis? Ouveis os deuses distinguirem criminosos? Jamais. Desde o princípio havia na cidade homens que murmuravam coisas desse gênero e meneavam a cabeça contra mim secretamente. Relutavam em curvar-se. E, como súbditos, dar a serviço ao jugo. Sei muito bem que os guardas foram corrompidos e subornados para agir assim por eles. Nunca entre os homens floresceu uma invenção pior que o ouro. Até cidades ele arrasa, afasta os homens de seus lares, arrebatem em pele a almas honestas as ações mais torpes incita ainda os homens ao avitamento, à impiedade em tudo. Mas, quem age assim, por interesse, um dia pago ao justo preço. Voltando-se para o guarda. Se a Zeus ainda agrada a minha reverência, escuta e diz aos outros guardas. Juro agora que se não descobrirdes o real autor desse sepultamento e não o conduzirdes à frente de meus olhos, simplesmente a morte não há de ser pena bastante para vós. Sereis dependurados todos, ainda vivos. Até que alguém confesse o crime. Sabereis, de quem é vantajoso receber dinheiro de hoje em diante e aprendereis ao mesmo tempo que não é bom querer ganhar de qualquer modo. Vereis que o lucro desonesto leva os homens com mais frequência à ruína que a prosperidade. Guarda, permites que se fale, ou devo simplesmente dar meia volta e retirar-me neste instante? Crionte, não vês o quanto a tua voz me ofende agora? Guarda, é nos ouvidos ou na alma que ela dói? Crionte, por que te esmeras em saber onde há dor? Guarda, o autor te fere o coração, eu, os ouvidos. Crionte, e nota-se que és bem-falante de nascença. Guarda, talvez, mas esse feito eu não praticaria. Crionte, fizeste mais, vendeste a alma por dinheiro. Guarda, ah! É terrível quando, embora preparado, para ser bom juiz, um homem julga mal. Crionte, diverte-te com teu brilhante julgamento, mas, se não descobrirdes, tu e teus colegas, o autor do feito, acabareis por convencer-vos de que somente mágoas traz o ganho ilícito. Crionte retorna ao palácio. Guarda, Será melhor, então, achá-lo sem demora. Mas, seja ele descoberto ou não, a sorte é que vai decidir, indubitavelmente não me verás de novo aqui. Se desta vez me salvo, contra a minha expectativa e crença, é meu dever agradecer, e muito, aos deuses. O guarda afasta-se precipitadamente. Coro, há muitas maravilhas, mas nenhuma, é tão maravilhosa quanto o homem. Ele atravessa, ousado, o mar grisalho, impulsionado pelo vento sul, tempestuoso, indiferente às vagas, enormes na iminência de abismalo, e exaura a terra eterna, infatigável, deusa suprema, abrindo-a com o arado em sua ida e volta, ano após ano, auxiliado pela espécie equina. Ele captura a greia das aves lépidas e as gerações dos animais selvagens, e prende a fauna dos profundos mares nas redes envolventes que produz, homem de engenho e arte inesgotáveis. Com suas armadilhas ele prende, a besta agreste nos caminhos íngremes, e dona o potro de abundante crina, pondo-lhe na serviço o mesmo jugo que amansa o feiro touro das montanhas. Soube aprender sozinho a usar a fala e o pensamento mais veloz que o vento e as leis que disciplinam as cidades, e a proteger-se das nevascas gélidas, duras de suportar a céu aberto, e das adversas chuvas fustigantes. Ocorrem-lhe recursos para tudo, e nada surpreende sem amparo, somente contra a morte clamará, em vão por um socorro, embora saiba fugir até de males intratáveis. Sutil de certo modo na inventiva além do que seria de esperar, e na argúcia, que o desvia às vezes para a maldade, às vezes para o bem, se é reverente às leis de sua terra e segue sempre os rumos da justiça jurada pelos deuses ele eleva, a máxima grandeza a sua pátria. Nem pátria tem aquele que, ao contrário, adere temerariamente ao mal, jamais quem age assim seja acolhido em minha casa e pense igual a mim. Percebendo o guarda, que volta conduzindo a Antígona. Deixa-me pasmo este portento incrível. Como negar, se a vejo, que esta moça é a própria Antígona? A desventurada, e filha de desventurado pai, de Édipo. Que significa isso? Trazem-te por desprezo as leis reais, surpreendida em ato tresloucado? Guarda, aqui está a autora da façanha. Há pouco pilhamo-la enterrando-o. Onde está Crionte? Corifeu, está voltando do palácio em boa hora. Crionte, que é isso? E por que meu regresso é oportuno? Guarda, nada devia ser jurado pelos homens, senhor, pois basta refletir para notar que a ideia é enganadora. Eu mesmo prometi, que não havia de voltar tão cedo aqui, depois de ouvir as tuas duras ameaças de há pouco, assustadoras. Mas, considerando que as alegrias, quando não as esperamos nos dão maior contentamento, retornei. Embora contrariando um juramento meu, trazendo esta donzela, que surpreendemos, cuidando de finalizar o funeral. Não houve, desta vez, sorteio. Não. A mim. E a mais ninguém foi concedida esta aventura. Agora pode segurá-la, interrogá-la, julgá-la, meu senhor, tu mesmo, como queiras. E quanto a mim, tenho o direito de estar livre das confusões que antes me assustaram tanto. Crionte, onde prendeste, e como, esta que vens trazendo? Guarda, ela enterrava o homem, sabes tudo agora. Crionte, percebeis o que dizes? Falas com certeza? Guarda, via quando, apesar de tua proibição, cuidava ainda de enterrar melhor o morto. São claras e evidentes as minhas palavras? Crionte, e como a viram e pilharam em delito? Guarda, o fato aconteceu assim. Quando voltamos, com aquelas tuas ameaças horrorosas, pesando sobre nós, tiramos toda a terra que recobriu o corpo e cuidadosamente despimos o cadáver meio decomposto. Então nós nos sentamos no alto da colina, tendo a favor o vento para que o fedor, não viesse contra nós. Estava cada um, bem acordado e se esforçava por manter alerta o seu vizinho com descomposturas, se alguém se descuidava da tarefa dura. Assim passou o tempo até que o sol brilhante chegou ao meio céu em sua caminhada e começou a nos queimar com seu calor. Nesse momento um vento repentino e forte soprou em turbilhão, celeste turbulência, pela campina toda, desfolhando as árvores das redondezas. O ar em volta escureceu e para suportar o flagelo divino tivemos de fechar os olhos. Ao cessar aquilo, muito tempo após, vimos a moça. Ela gritava agudamente, como um pássaro amargurado ao ver deserto caro nino, sem suas crias. Ela, vendo o corpo nu, gemendo proferiu terríveis maldições, contra quem cometer a ação. A montou com as mãos, de novo, a terra seca e levantando um gracioso jarro brunziu derramou, sobre o cadáver abundante libação. Corremos quando vimos aquele espetáculo, e todos juntos segurando-la, mas ela não demonstrou estar com medo. Então pusemos-nos a interrogá-la sobre o seu procedimento passado e atual. Para a alegria minha, e dó ao mesmo tempo, ela nada negou. É bom livrar-mo-nos de males, mas é triste lançar amigos nossos na infelicidade. Mas, isso tudo para mim neste momento importa menos do que a minha salvação. Após alguns instantes de silêncio geral. Tu, então, que baixas o rosto para o chão, confirmas a autoria desse feito, ou negas? Antígona, fui autora, digo e nunca negaria. Crionte, dirigindo-se ao guarda. Já podes ir na direção que te aprover, aliviado e livre de suspeita grave. Sai o guarda. Crionte dirige-se a Antígona. Agora, dize rápida e concisamente. Sabias que um édito proibia aquilo? Antígona, sabia. Como ignoraria? Era notório. Crionte, e te atreveste a desobedecer as leis? Antígona. Mas Zeus não foi o arauto delas para mim, nem essas leis são as ditadas entre os homens pela justiça, companheira de morada, dos deuses infernais. E não me pareceu que tuas determinações tivessem força, para impor aos mortais até a obrigação de transgredir normas divinas, não escritas, inevitáveis. Não é de hoje, não é de ontem. É desde os tempos mais remotos que elas vigem, sem que ninguém possa dizer quando surgiram. E não seria por temer homem algum, nem o mais arrogante, que me arriscaria ser punida pelos deuses por violá-las. Eu já saiba que teria de morrer, e como não? Antes até de o proclamares, mas, se me leva à morte prematuramente, digo que para mim sou a vantagem nisso. Assim, ser cada dia infortunios como vivo, a morte não seria então uma vantagem? Por isso, prever o destino que me espera é uma dor sem importância. Se tivesse, de consentir em que o cadáver de um dos filhos de minha mãe fosse negada à sepultura, então eu sofreria, mas não sofrou agora. Se te pareço hoje insensata por agir dessa maneira, é como se eu fosse acusada de insensatez pelo maior dos insensatos. Corifeu, evidência-se a linhagem da donzela, indômita, de pai indômito, não cede nem no momento de enfrentar a adversidade. Crionte, dirigindo-se à Antígona. Fica sabendo que os espíritos mais duros dobram-se muitas vezes. O ferro mais sólido, endurecido e temperado pelo fogo, é o que se vê partir-se com maior frequência, despedaçando-se. Sei de potros indóceis, que são domados por um pequenino freio. Quem deve obediência ao próximo não pode ter pensamentos arrogantes como os teus. Dirigindo-se ao coro. Ela já se atrevera, antes, a insolências ao transgredir as leis apregoadas. Hoje, pela segunda vez revela-se insolente. Ufana-se do feito e mostra-se exultante. Pois homem não serei, ela será o homem. Se esta vitória lhe couber sem punição. Embora fosse minha irmã a sua mãe, mais próxima de mim, portanto, pelo sangue, que todos os parentes meus, fiéis devotos do grande Zeus no santuário de meu lar, nem ela nem a irmã conseguirão livrar-se do mais atroz destino, pois acusam a outra de cúmplice na trama desse funeral. E chamem-na, via lá dentro há pouco tempo, estava transtornada, como que incapaz, de dirigir a sua mente. Muitas vezes, o íntimo de quem não age retamente, na sombra, indica a traição antes do feito. Além do mais, odeio quem, pilhado em falta, procura dar ao crime laivos de heroísmo. Saem os guardas para buscares Mene. Antígona, prendeste-me, desejas mais que a minha morte? Crionte, não quero mais, é tudo quanto pretendia. Antígona, então, por que demoras? Em tuas palavras, não há, e nunca haja, nada de agradável. Da mesma forma, as minhas devem ser te odiosas. E quanto à glória, poderia haver maior que dar ao meu irmão um funeral condigno. Designando o coro com um gesto. Eles me aprovariam, todos, se o temor não lhes tolhesse a língua, mas a tirania, entre outros privilégios, dá ao de fazer o de dizer sem restrições o que se quer. Crionte, só tu, entre os tebanos, vês dessa maneira. Antígona, eles também, mas silenciam quando surges. Crionte, não coras por pensar, só tu, diversamente. Antígona, não há vergonha alguma em nos compadecermos dos que nasceram das entranhas de onde viemos. Crionte, e aquele que morreu lutando contra o outro também não era teu irmão, do mesmo sangue? Antígona, do mesmo sangue, de um só pai e uma só mãe. Crionte, por que, então, distingues impiamente o outro? Antígona, o morto não confirmará essas palavras. Crionte, confirmará, se a distinção o iguala ao ímpio. Antígona, foi como irmão que ele morreu, não como escravo. Crionte, destruindo a cidade, o outro, defendendo-a. Antígona, a morte nos impõe as suas próprias leis. Crionte, mas o homem bom não quer ser igualado ao mal. Antígona, quem sabe se isso é consagrado no outro mundo? Crionte, nem morto um inimigo passa a ser amigo. Antígona, nasce para compartilhar amor, não ódio. Crionte, se tens de amar, então vai para o outro mundo, ama-os de lá. Não me governará jamais, mulher alguma enquanto eu conservar a vida. Aproxima-se Esmene, vindo do palácio entre guardas. Coro, vejo transpor a porta agora Esmene chorando lágrimas de irmã e amiga. Paira uma nuvem sobre sua fronte, escurecendo as cores de seu rosto e umedecendo-lhe a formosa tez. Crionte, vamos, tu que, dissimulada como víbora em minha própria casa, insidiosamente, sugavas o meu sangue, sem que eu percebesse que alimentava duas pestes e conluí-os contra o meu trono, diz-me. Confirmarás também a participação naquele enterro, ou negarás, jurando desconhecimento? Esmene, eu pratico em ação, se ela consente nisso, sou cúmplice no crime e aceito as consequências. Antígona, mas nisso não terás o apoio da justiça, pois nem manifestaste aprovação à ideia nem eu te permiti participar da ação. Esmene, notando os sofrimentos teus, não me envergonho de percorrer contigo o mar de tuas dores. Antígona, os mortos sabem quem agiu, e o Deus dos mortos, não quero amiga que ama apenas em palavras. Esmene, não me julgues indigna de morrer contigo, irmã, e honrar o morto com os ritos sagrados. Antígona, não compartilhes minha morte, nem aspires a feitos que não foram teus, basta que eu morra. Esmene, que valerá a vida para mim sem ti? Antígona, com um sorriso sarcástico. Indaga de creonte, pois só pensas nele. Esmene, por que me afliges sem proveito para ti? Antígona, se rio e o meu riso te faz sofrer, lástimo. Esmene, como te poderei ser útil, mesmo agora? Antígona, salva-te, Esmene. Não te invejo por fugires. Esmene, pobre de mim. Não participo de teu fim. Antígona, a tua escolha foi a vida, a minha, a morte. Esmene, mas não ficaram por dizer minhas palavras. Antígona, uns parecerás sensata, a outros, eu. Esmene, de qualquer modo, nossas faltas são iguais. Antígona, não te preocupeis. Estás viva, mas minha alma há tempo já morreu, para que eu sirva os mortos. Crionte, afirmo que uma destas moças neste instante nos revelou sua demência. A outra é insana, sabidamente, desde o dia em que nasceu. Esmene, errei, mas a razão inata em todos nós está sujeita a mutações nos infelizes. Crionte, isto se deu com a tua, quando preferiste ser má em companhia de pessoas más. Esmene, sem ela, que prazer teria eu na vida? Crionte, não digas ela, não existe mais. Esmene, irás matar, então, a noiva de teu filho? Crionte, ele pode lavrar outras terras mais férteis. Esmene, isso não foi o que ele e ela pactuaram. Crionte, detesto, para os filhos meus, mulheres más. Antígona, como teu pai te avilta, meu querido Eamon. Crionte, molestas-me demais com esse casamento. Corifeu, vais mesmo arrebatá-la de teu próprio filho? Crionte, a morte impedirá por mim o casamento. Corifeu, parece resolvido que ela irá morrer. Crionte, parece a ti e a mim. Não haja mais delongas. Leva-ias para dentro, servos. São mulheres, e agora serão confinadas, como as outras. Além do mais, mesmo as pessoas corajosas, tentam fugir-se ameaçadas pela morte. Saem os guardas levando Antígona e Esmene. Crionte permanece em cena, meditativo. Coro. Felizes são aqueles cuja vida, transcorre isenta de todos os males, pois os mortais que um dia têm os lares desarvorados pelas divindades, jamais se livrarão dos infortúnios, por todas as seguidas gerações. Da mesma forma a vaga entumecida, soprada pelo vento impetuoso, da trácea, quando varre o mar profundo revolve em turbilhões a areia negra e a leva às praias onde a faz bramir entre gemidos, estrondosamente. Vejo as antigas infelicidades, da casa dos lagdácidas juntarem-se, as novas desventuras dos defuntos, e as gerações mais novas não resgatam as gerações passadas. Um dos deuses, agarra-se insaciável a elas todas, e as aniquila, não há salvação. O pálido lampejo de esperança, que sobre o último rebento de Édipo surgira, esvai-se agora na poeira, dos deuses infernais, ensanguentada, pelo arrebatamento das palavras, e por corações cheios de furor. Que orgulho humano, Zeus, será capaz de opor limites ao poder só teu, que nem o sono precursor do fim, de todos vence, nem o perpassar infatigável do tempo divino. Governas o fulgor maravilhoso, do Olimpo como soberano único, imune ao tempo que envelhece tudo. E no porvir, tal como no passado a lei para os mortais será mantida, nada haverá de realmente grande, em suas vidas sem desgraças juntas. É um conforto para muitos homens a instável esperança, para outros, é uma ilusão de seus desejos frívolos, insinuando-se junto aos ingênuos, até que aos pés lhes chegue o fogo ardente. Pois com sabedoria alguém falou, as célebres palavras, se dou tarde, o mal parecerá um bem aquele que os deuses resolveram desgraçar. E são momentos poucos e fugazes os que ele vive livre da desdita. Aproxima-se Emon. Mas, Emon vem aí, o filho teu mais novo, estará ele angustiado, com o fim de sua prometida, antígona, e amargurado com as frustradas núpcias. Crionte, já saberemos, e melhor que por profetas. Ficaste enraivecido com teu pai, meu filho, quando soubeste da sentença irrevogável, imposta tua noiva. Ou somos sempre amigos, seja qual for minha atitude quanto a ti? Emon, sou teu, meu pai. Com teus conselhos úteis traças minha conduta certa, casamento algum, me importa mais que tua reta orientação. Crionte, deve ser esta, justamente, a diretriz inquebrantável de teu coração, meu filho, ser dócil à vontade de teu pai em tudo. Desejam para isso os homens em seus lares crianças obedientes que eles engendraram, para mais tarde devolver aos inimigos dos pais o mal que lhes fizeram, e também honrar, como seus pais honraram, os amigos. Mas, de quem teve apenas filhos imprestáveis, só poderíamos dizer que semeou, muitos motivos de aflição para si mesmo e muitas gargalhadas para os inimigos. Jamais deives perder o senso, filho meu, pela voluta de prazeres, por mulheres, ciente de que tal satisfação esfria quando a mulher com quem convives é perversa. Existirá, então, ferida mais pungente, que uma esposa má? Deves repudiá-la, como inimiga, deixa a moça desposar alguém lá no outro mundo. Já que a surpreende, só ela na cidade toda, em ostensiva oposição às minhas ordens, não serei um mentiroso diante da cidade, mato-a. Que invoque Zeus, o protetor do parentesco, se lhe aprover. Se eu for criar parentes meus na desobediência, inevitavelmente, e de enfrentá-la com maior razão nos outros. Aquele que na própria casa é cumpridor das seus deveres, mostrar-se-á também correto em relação ao seu país. Se alguém transgride as leis e as violenta, ou julga ser capaz de as impingir aos detentores do poder, não ouvirá em tempo algum meus elogios. Muito ao contrário, aquele que entre os homens, todos for escolhido por seu povo, deve ser obedecido em tudo, nas pequenas coisas, nas coisas justas, e nas que lhe são opostas. Estou seguro de que esse homem obediente será bom governante, como foi bom súbdito, e na tormenta das batalhas ficará firme no posto, agindo como companheiro bravo e leal. Mas a anarquia é o mal pior. É perdição para a cidade e faz desertos onde existiam lares. Ela é causadora de defecções entre as fileiras aliadas, levando-as à derrota. A submissão, porém, é a salvação da maioria bem-mandada. Devemos apoiar, portanto, a boa ordem, não permitindo que nos vença uma mulher. Se fosse inevitável, mal menor seria cair vencido por um homem, escapando a triste fama de mais fraco que as mulheres. Corifeu, só o tempo já vivido não nos deixa errar, tuas palavras nos parecem bem-faladas. Endon, os deuses, pai, implantam no homem a razão, o bem maior de todos. Se falaste certo acerca dessas coisas, não posso dizer, jamais em minha vida eu seja capaz disso. Mas outros também podem ter boas ideias. É meu dever notar por ti, naturalmente, tudo o que os outros dizem, fazem ou censuram, pois o teu senho inspirador de medo impede os homens simples de pronunciar palavras que firam teus ouvidos. Eu, porém, na sombra, ouço o murmúrio, escuto as queixas da cidade por causa dessa moça. Nenhuma mulher, comentam, mereceu jamais menos que ela essa condenação. Nenhuma, em tempo algum, terá por feito estão gloriosos quanto os dela e sofrido morte mais ignóbil. Ela que, quando em sangrento embate seu irmão morreu não o deixou sem sepultura, para pasto de carne e ser os cães ou aves de rapina, não merece, ao contrário, um áureo galardão? Este é o rumor obscuro ouvido pelas ruas. Com relação a mim, meu pai, nenhum dos bens é mais precioso que tua satisfação. Existiria para os filhos ornamento, mais enobrecedor que a fama gloriosa de um pai feliz, ou para um pai de seus filhos? Não tenhas, pois, um sentimento só, nem penses que só tua palavra e mais nenhuma outra é certa, pois se um homem julga que só ele é ponderado e sem rival no pensamento e nas palavras, em seu íntimo é um fútil. Não há vergonha alguma, mesmo sendo sábio, em aprender cada vez mais, sem presunções. Não vês, ao lado das torrentes engrossadas pelas tormentas, como as árvores flexíveis salvam-se inteiras, e as que não podem dobrar-se, são arrancadas com a raiz. Da mesma forma, aquele que mantém as cordas do velame sempre esticadas, sem às vezes afrouxá-las, faz emborcar a nau e finaliza a viagem com a quilha para cima. Exorto-te, recua, em tua ira e deixa-te mudar. E se eu, embora jovem, posso dar-te opiniões? Afirmo que nos homens o ideal seria nascer já saturados de toda a ciência, mas, se não é assim, devemos aprender com qualquer um que fale para nosso bem. Corifeu, convém, Senhor, que aprendas com as palavras dele se há nelas algo de oportuno, e tu, também, com as de teu pai, falarão bem ambos os lados. Crionte, posso, na minha idade, receber lições de sensatez de alguém da natureza dele? Em bom, se houver razões. Sou jovem. Olha mais, então, para os meus atos que para os meus poucos anos. Crionte, creis que exaltar rebeldes é ato louvável? Endon, eu não te exortaria a respeitar os maus. Crionte, e por acaso ela não sofre desse mal? Endon, não falam deste moro os cidadãos de Tebas? Crionte, dita a cidade as ordens que me cabe dar? Endon, falaste como se fosses jovem demais. Crionte, devo mandar em Tebas com a vontade alheia. Endon, não há cidade que pertença a um homem só. Crionte, não devem as cidades ser de quem as rege. Endon, só, mandarias bem apenas num deserto. Crionte, dirigindo-se ao coro. Ele parece um aliado da mulher. Endon, se és mulher, pois meus cuidados são contigo. Crionte, discutes com teu pai, pior das criaturas. Endon, porque agindo assim me ofendes à justiça. Crionte, ofendo-a por impor respeito ao meu poder. Endon, tu mesmo desrespeitas ultrajando os deuses. Crionte, caráter sórdido, submisso a uma mulher. Endon, não me verás submisso diante de baixezas. Crionte, a tua fala toda, ao menos, é por ela. Endon, por ti, por mim e pelos deuses dos finados. Crionte, jamais te casarás com ela ainda viva. Endon, pois ela morrerá levando alguém na morte. Crionte, o atrevimento leva-te a tais ameaças. Endon, é atrevimento refutar ideias vãos. Crionte, chorando aprenderás que vão é o teu saber. Endon, queres falar apenas, sem ouvir respostas. Crionte, não tagareles tanto, escravo de mulher. Endon, não fosses tu meu pai, dir-te-ia um insensato. Crionte, isto é verdade. Pelos céus, fica sabendo, essas censuras torpes não te alegrarão. Dirigindo-se a um servo. Vai já buscar essa mulher insuportável para que morra logo ao lado de seu noivo aqui presente, diante de seus próprios olhos. Endon, não deves esperar que ela morra ao meu lado, nem penses nisto. Nem me verás nunca mais. Guarda essa fúria para teus dóceis amigos. Endon sai precipitadamente. Corifeu, a cólera, senhor, levou-o em disparada. A mente aflita perigosa nesta idade. Crionte, pode ele praticar em sua retirada ações além da força humana, ou meditá-las. Não salvará de seu destino as duas moças. Corifeu, pretendes realmente exterminar as duas? Crionte, a que não o tocou não morre. Lembras bem. Corifeu, já decidiste como há de morrer a outra? Crionte, levando-a por deserta estrada e de enterrá-la numa caverna pedregosa, ainda viva, deixando-lhe tanto alimento quanto baste, para evitar um sacrilégio. Não desejo ver a cidade imaculada. Lá, em prece, ao Deus dos mortos, único que ela venera, talvez obtenha a graça de não perecer, ou finalmente aprenderá, embora tarde, que cultuar os mortos é labor perdido. Coro, amor, invicto no combate, amor, dissipador de todas as riquezas, que após vaguear nos mares e em recônditos esconderijos afinal repousas, no doce rosto das moças em flor. Nenhum dos imortais pode evitar-te, nenhum dos homens de existência efêmera, e perde logo o senso quem te encontra. Até os justos forças a injustiça, desnorteando-lhe o pensamento, e levas a essas lutas pais e filhos. Venceu o claro olhar da noiva bela, inspirador desse desejo igual, as majestosas leis da natureza, joguete de Afrodite irresistível. Aparece Antígona, conduzida por guardas. Mas eu, diante do que vejo agora, sinto que as leis também não me refreiam e não consigo reprimir as lágrimas, ao vislumbrar Antígona marchando, para esse leito onde se acaba tudo. Antígona, com cidadãos de minha pátria, vede-me, seguindo o meu caminho derradeiro, olhando o último clarão do sol, que nunca, nunca mais contemplarei. O Deus dos mortos, que adormece a todos, leva-me viva para os seus domínios sem que alguém cante o imeneu por mim, sem que na alcova no pcial me acolha um hino, caso-me com o negro inferno. Coro, mais partes para o mundo tenebroso dos mortos gloriosa exaussada, sem que as doenças aniquiladoras te houvessem atingido, sem que as armas mortíferas ferissem o teu corpo. É por tua vontade e decisão que tu, apenas tu entre os mortais, descerás viva a região das sombras. Antígona, falaram-me de uma estrangeira, há muito, filha de Tântalo, da terra frija, e de seu triste fino alto do cípulo, aprisionada por muitos rochedos, que em volta dela, como era penaz cresciam sempre, e ainda hoje contam que a chuva não cessava de molhar-lhe, o corpo agonizante, nem a neve, enquanto as lágrimas que lhe desciam dos olhos orvalhavam o seu colo. Prepara-me o destino enterro igual. Deusa, nascida de deuses, e nós, mortais, nascidos de mortais, será, porém, honroso para ti, que agora chegas ao momento extremo, dizerem que o destino te igualou aos deuses, viva e mesmo após a morte. Antígona, a vosso escárnio já me está ferindo. Pergunto, pelos deuses padroeiros, por que não esperais que eu seja morta e me insultais assim perante todos? Minha cidade, povo afortunado, de minha terra, tu, fonte de irceia, e chão sagrada de guerreira tegas, ao menos como testemunhas tomo-vos, para que todos vejam de que modo, sem ser sequer chorada por amigos, e condenada por que leis, eu vou para esse cárcere todo de pedras, que será meu insólito sepulcro. Como sereiras venturada ali, nem pertencendo aos vivos, nem aos mortos? coro, tu te lançaste aos últimos extremos, de atrevimento te precipitaste, de encontro ao trono onde a justiça excelsa tem sede, minha filha, pode ser que na presente provação expis, pecados cometidos por teu pai, antígona, trouxe este minha memória o mais pungente dos fatos, o destino de meu pai, três vezes manifesto, o de nós todos, labdace das famosos, a horrores, do tálano materno, a teus abraços, incestuosos, minha mãe, com o pai de quem nasci, como sou infeliz, e para eles vou assim, maldita, sem ter chegado às bodas, meu irmão, infortunado, que união a nossa, transformas-me, morrendo, em morta viva, coro, inspiram piedade a tus piedosos, mas o poder, para seus detentores, não se sujeita a transgressão alguma, perdeu-te a tua índole indormável, antígona, sem que me chorem, sem amigo algum, sem cantos de manê eu sou arrastada, pobre de mim, por sofrego caminho, para desgraça minha nunca mais, poderei ver a santa luz do sol, e dos amigos nenhum só lamenta, esse meu doloroso fim sem lágrimas, reaparece crionte, crionte, aos guardas que conduzem antígona, acaso não sabes que hinos e lamúrias na hora de morrer jamais acabariam se houvesse o mínimo proveito em entoá-los, e diz, ou não, levá-la imediatamente, e quando ao ver desencerrado, como eu disse, em sua cavernosa sepultura, sou, abandonada para, se quiser, morrer, ou enterrar-se ainda vive em tal abrigo, estarão puras nossas mãos, não tocarão nesta donzela, mas há uma coisa certa, ela será privada para todos sempre da convivência com habitantes deste mundo, antígona, túmulo, alcova nupcial, prisão eterna, cova profunda para a qual estou seguindo, em direção aos meus que a morte muitas vezes já acolheu entre os finados, eu, a última, e sem comparação a mais desventurada, vou para lá, antes de haver chegado ao termo de minha vida, mas uma esperança eu teno, meu pai há de gostar de ver-me, e tu também gostarás muito, minha mãe, e gostarás também, irmão querido, pois quando morreste lavei-te e te vesti com minhas próprias mãos e sobre tua sepultura eu espargi as santas libações, e agora, polinices, somente por querer cuidar de teu cadáver dão esta recompensa, mas na opinião, da gente de bom senso todo o meu cuidado foi justo. Sim, se houvera sido mãe de filhos, ou se o esposo morto apodrecesse exposto, jamais enfrentaria eu tamanhas penas, tendo de opor-me a todos os concidadãos. Que leis me fazem pronunciar estas palavras? Fosse eu casado e meu esposo falecesse, bem poderia encontrar outro, e de outro esposo teria um filho se antes eu perdesse algum, mas, morta minha mãe, morto meu pai, jamais outro irmão me ouviria ao mundo. Obedeci, a essas leis quando te honrei mais que a ninguém. Crião te acha, porém, que errei, que fui rebelde, irmão querido. Assim ele me leva agora, cative em suas mãos, no leito nupcial jamais terei, nem ouvirei hinos de bodas, nem sentirei as alegrias conjugais, nem filhos amamentarei, hoje, sozinha, sem um amigo, parto, pai. Infeliz de mim. Ainda viva para onde os mortos moram. Que mandamentos transgredidas divindades. De que me valerá, pobre de mim? Erguer ainda os olhos para os deuses. Que aliado, ainda invocarecer, por ser piedosa, acusam-me de impiedade. Se isso agrada, aos deuses me conformo, embora sofra muito, com minha culpa, mas se os outros são culpados, que provem penas pelo menos tão pesadas quanto as que injustamente me impuseram hoje. Corifeu, de novo os mesmos ventos violentos vêm ver gastar-lhe a alma com seu sopro. Crionte, seus condutores hão de arrepender-se, então, por demorarem a levá-la. Antígona, pai. Admin. Depois destas palavras, sinto-me ainda mais perto da morte. Crionte, não posso acalentar-te com a ilusão de que não será esse o desenlace. Antígona, cidade de meus pais, solo de Tebas e deuses ancestrais de nossa raça. Levam-me agora, não hesitam mais. Vê-de-me, ilustres próceres de Tebas, a última princesa que restava, as minhas penas e quem as impõe apenas por meu culto à piedade. Sai Antígona, levada pelos guardas. Coro, desdita igual sofreu dano e formosa, forçada a permutar a luz celeste por bronze e o calabouço. Numa alcova, prenderam-na, secreta como um túmulo. Isso estirpe, filha, minha filha. Era das mais ilustres e a semente de Zeus, que lhe vierem a hora e a chuva, ela guardava e nela germinava. A força do destino, todavia, é formidável. As riquezas, guerras, muralhas, negras naus, não lhe resistem. Grilhões dominaram o fogoso filho, de Drias, soberano dos hedônios. Ele pagou, assim, por seus insultos frenéticos quando foi dominado, e preso por Dioniso num cárcere de pedras. Lá, sua arrogância estúpida aos poucos consumiu-se na loucura. Ele aprendeu a conhecer o Deus que num delírio insano provocara, com a insolência de suas palavras, quando quis extinguir o furor sacro das moças possuídas pelo Deus. E o fogo dionisíaco, irritando, as musas, admiradoras das flautas. E junto às fundas águas ceneias dos mares gêmeos, nas praias do Bósforo, na direção do salmidez o trácio. Ares, vizinho da cidade, viu, ambos os filhos de Finiel, feridos por golpe infame da feroz mulher que os tornou cegos. Ela, por vingança, arrancou-lhes das órbitas os olhos, com as próprias mãos sangrentas, empunhando, em vez de facas, finas lançadeiras. Choravam na agonia os mal-sinados, a triste sina de terem nascido de mal-casada mãe, cuja linhagem, recuava todavia aos erecteídas, de nobre raça, em cavernas remotas criara-se enfrentando as tempestades, de Bórias, seu pai, correndo rápida como um corcel pelas altas montanhas, essa filha de deuses, mas as parcas eternas também a feriram, filha. Entra Tiresias, guiado por um menino. Tiresias, agitado. Nosso caminho foi um só, chefes de tebas, dois vendo pelos olhos de um, pois quem é cego precisa, para caminhar, de alguém que o guia. Crionte, então, velho Tiresias, quais as novidades? Tiresias, já vou dizê-las, quanto a ti, cremo profeta. Crionte, nunca fui desatento às tuas advertências. Tiresias, por isso tens guiado bem esta cidade. Crionte, a minha experiência atesta a esse proveito. Tiresias, ouve, de novo está pendente a tua sorte. Crionte, que há. Tuas palavras fazem-me tremer. Tiresias, pelos indícios, que ouvirás, de minha arte, já saberás. Estava eu no antigo acento profético onde as aves todas se reunem dentro do alcance de sentidos que me restam, quando um clamor confuso ouvi de aves estríduas gritando maus presságios ininteligíveis. E deduzi que umas as outras se feriam com as garras, mortalmente, o estrépto das asas não me deixava dúvidas. De imediato, tentei, amedrontado, recorrer ao fogo, em flamejante altar, ansioso por augúrios. Das vítimas, porém, não se elevavam chamas. Lico e fazia-se a gordura sobreposta, as coxas e molhava as brasas crepitantes, de onde saía só desagradável fumo. O feio se evaporava, os ossos descobriam-se nas coxas, encharcadas por muita gordura. Assim fiquei sabendo por este menino, que nos rituais divinatórios os presságios não se manifestavam, pois ele é meu guia como eu sou guia de outros. E é por tua causa, por tuas decisões, que está enferma Tebas. Nossos altares todos e o fogo sagrado estão poluídos por carniça do cadáver do desditoso filho de Édipo, espalhada pelas aves e pelos cães. Por isso os deuses já não escutam nossas preces nem aceitam os nossos sacrifícios, nem sequer as chamas das coxas, nem os pássaros dão sinais claros com seus gritos estrídulos, pois já provaram gordura e sangue de homem pobre. Pensa, então, em tudo isso, filho. Os homens todos erram, mas quem comete um erro não é insensato, nem sofre pelo mal que fez, se o remédio em vez de preferir mostrar-se inabalável. De fato, a intransigência leva à estupidez. Cede ao defunto, então. Não firas um cadáver. Matar de novo um morto é prova de coragem. Pensei só no teu bem e é por teu bem que falo. Convém ouvir a fala do bom conselheiro se seus conselhos são para nosso proveito. Crionte, tu, ancião, e todos vós, fazeis-me o alvo de vossas flechas, como arqueiros. Não me poupa também, agora, o teu poder divinatório. Há muito tempo a tua confraria explora-me e faz de mim o seu negócio. Prossegui, lucrei, negociai, se for vossa vontade, o eletro lá de Sardes ou da Índia ou ouro, mas aquele cadáver não enterrares. Nem se quiserem as próprias águias de Zeus levar pedaços de carniça até seu trono, nem mesmo por temor de tal profanação concordaria eu com o funeral, pois sei que o homem nenhum consegue profanar os deuses. Mostram sua vileza aos homens mais astutos, velho tirésias, ao tentar dissimular pensamentos indignos com belas palavras, preocupados tão somente com mais lucros. Tirésias, a saberá alguém ou imaginará, crionte, que dizes? Falas como se todos soubéssemos. Tirésias, que o bom conselho é a riqueza mais preciosa. Crionte, tal como penso eu, a insana é o mal pior. Tirésias, estás enfermo e gravemente desse mal. Crionte, para não insultar um adivinho, calo-me. Tirésias, mas, já disseste que menti nos vaticínios. Crionte, por ser gananciosa a raça dos profetas. Tirésias, e a dos tiranos ama só o ganho sórdido. Crionte, sabes que estás falando com teu próprio rei. Tirésias, sei, pois graças a mim salvaste esta cidade. Crionte, é sábio, mas também amigo da injustiça. Tirésias, forças-me a revelar coisas ocultas na alma. Crionte, revela, mas não lucrarás com tua fala. Tirésias, na parte que te cabe, também penso assim. Crionte, pois não barganharás com a minha decisão. Tirésias, então fica sabendo, e bem, que não verás o rápido carro do sol dar muitas voltas antes de ofereceres um parente morto como resgate certo de mais gente morta, pois tu lançaste as profundezas um ser vivo ignobilmente o sepultaste, enquanto aqui retens um morto sem exéquias, insepulto, negado aos deuses ínferos. Não tens, nem tu, nem mesmo os deuses das alturas, tal direito, isso é violência tua usada contra os céus. Estão por isso as tuas preitas vingativas, terríveis fúrias dos infernos e dos deuses, para que sejas vítima dos mesmos males. Vê bem se é por ganância que digo estas coisas. Num tempo não muito distante se ouvirão gemidos de homens e mulheres de teu lar. levantam-se como inimigas contra ti, as terras todas cujos numerosos filhos dilacerados só tiveram funerais, feitos por cães, por feras ou por aves lépidas que a cada uma das cidades onde tinham seus lares levaram sacrílegos measmas. Já que me provocaste, vou dizer agora, as flechas dirigidas ao teu coração fui eu que as disparei em minha indignação, certeiras como as de um arqueiro experiente e da pungência delas não escaparás dirigindo-se ao menino que o trouxera menino leva-me de volta a nossa casa lance ele a sua cólera contra os mais moços e aprenda a usar a língua com moderação e traga dentro de seu peito sentimentos melhores que os alardeados neste instante Saitiresias guiado pelo menino Corifeu Senhor esse homem retirou-se após dizer terríveis profecias e desde que vi os meus cabelos antes negros alvejarem ele jamais previu mentiras à cidade Crionte sei disso eu mesmo e tenho coração perplexo ceder é duro mas só por intransigência deixar que a cólera me arruine é também duro Corifeu cuidado Crionte filho de meniceu Crionte que devo então fazer? Diz e obedecerei Corifeu vai a caverna subterrânea e solta a moça para o cadáver em sepulto faz um túmulo Crionte é o teu conselho achas melhor que eu ceda agora Corifeu e sem demora rei a punição divina caminha por atalhos e com pés velozes e logo alcança os que praticam más ações Crionte pobre de mim penosamente renúncio a minha teu conselho não insistirei neste combate vão contra o inevitável Corifeu vai já age não incumbas outros disso Crionte irei imediatamente e vós criados marchai marchai presentes e também ausentes depressa até o lugar por todos conhecido portando em vossas mãos a ferramenta própria já que mudou de rumo a minha opinião irei soltar antigo na eu que aprendi agora penso que é melhor chegar ao fim da vida obedecendo as leis inabaláveis coro deus de múltiplos nomes alegria da virgem cadmeia da mesma raça de zeus tonitruante protetor detalhe gloriosa tu que reinas no fundo vale aonde todos vão sacrário de deméter eleusinia baco patrono da cidade mãe das bacantes de tebas que se alonga pelo caminho líquido do a tocha inquieta ardendo sobre o monte de duas pontas vilte lá por onde se precipitam as ninfas corícias tuas bacantes e a fonte castalha vens das escarpas recobertas de era dos pincaros de nisa e das encostas verdes de vinhas sobrecarregadas de cachos e teu nome é celebrado em cantos imortais quando visitas as ruas da cidade ilustre tebas tão distinguidas por ti mesmo quanto por tua mãe que um raio fulminou e agora que a cidade e o povo todo são presas de um flagelo violento vem com teus purificadores pés pelas alturas do monte parnaso ou cruza então o ruidoso passo tu condutor das danças das estrelas ígneas maestro das noturnas vozes criança de zeus poderoso rei mostra-te a nós com o secto das tiades de nexos que em bailados delirantes intermináveis pela noite adentro te adoram e eco rei generoso entra o primeiro mensageiro mensageiro vós que morais nas vizinhanças do palácio de cadmo e dianfion escuta aí me agora nenhum sucesso nesta vida pode ser por muito tempo elogiado ou censurado a boa sorte põe de pé o e nem os adivinhos podem confirmar o que o destino prefixou para os mortais crionte ainda há pouco tempo parecia digno de inveja em minha própria opinião ele salvar um dia de seus inimigos este solo cadmeu e nele era monarca incontestado e glorioso pai também de nobres filhos hoje tudo está perdido quando os mortais não podem mais sentir prazeres já não os considero criaturas vivas respiram se queres amontoa em tua própria casa riquezas mil e vive com a magnificência de um rei mas se isso não te traz contentamento eu não daria nem a sombra da fumaça por todo o resto pois não há para os mortais nada que seja comparável o prazer Corifeu que novos males para nosso rei revelas mensageiro morreram e a causa da morte são os vivos Corifeu morto dize logo mensageiro emão morreu matou mão ligada a ele Corifeu a mão paterna ou terá sido a dele mesmo mensageiro foi ele em fúria contra o crime de seu pai Corifeu ah adivinho era verdade o que dizias mensageiro isso é passado cumpre nos pensar no resto Corifeu mas vejo aproximar se a infeliz Eurídice esposa de Crionte ela vem do palácio para saber do filho ou talvez por acaso entre Eurídice Eurídice ouvi vossas palavras cidadãos presentes quando saia para reverenciar com orações a Deus apalas no momento em que os ferróleos do portão eu recolhia para poder passar feriram meus ouvidos notícias tristes de tragédia na família o susto fez-me recuar cheia de medo e desmaiei nos braços de minhas criadas dizem-me novamente qual foi a mensagem eu não a ouço como estranha a tais desgraças mensageiro falar-te na condição de testemunha minha cara senhora e não omitirei sequer uma palavra da verdade toda porque haveria eu de te agradar agora se logo os fatos poderiam revelar minha mentira como guia até a desolada elevação onde jazia ainda por sepultar impiamente o corpo de polinices pasto de saciados cães a deusa das encruzilhadas e a plutão oramos para suavizar a sua cólera lavamos o cadáver com água lustral e com recém colhidos galhos em seguida incineramos aqueles restos mortais com a terra onde ele veio ao mundo preparamos um sepulcro saliente para suas cenzas encaminhamos depois na direção do leito nupcial de pedra onde estaria a noiva prometida a morte ainda de longe ouviu algum dos noissos o som de gemidos pungentes vindos daquela estranha alcova onde não eram celebrados ritos fúnebres e quem ouviu veio contar ao rei crionte quanto mais perto ele chegava do lugar mais o envolviam os confusos sons de gritos doridos e ele disse entre soluços lúgubres como sou infeliz será que eu adivinho estarei indo agora pelo mais funesto de todos os caminhos jamais percorridos recebe-me a voz de meu filho ri depressa aproximai-vos servos e quando chegardes a tumba removei é lápide que a fecha passa pela abertura e até a entrada para verificar se é mesmo a voz de Emion que escuto ou se sou enganado pelos deuses foram cumpridas logo as ordens de nosso senhor desalentado no interior do calabouço vimos pendente a moça estrangulada em laço improvisado com seu próprio véu de linho Emion singindo-a num desesperado abraço estreitamente lamentava prometida que vinha de perder levada pela morte e os atos de seu pai e as mal sinadas núpcias quando este o viu entre gemidos horrorosos aproximou-se dele com a voz compungida chamou-o a infeliz que estás fazendo aí que ideia te ocorreu qual a calamidade que assim te faz perder o senso sai meu filho eu te suplico imploro o moço todavia olhando com expressão feroz sem responder cuspiu-lhe em pleno rosto e o atacou sacando a espada de dois gumes mas o pai desviou-se e recuou fazendo-o errar o golpe então com raiva de si mesmo o desditoso filho com todo peso de seu corpo se deitou sobre a guçada espada que lhe traspassou o próprio flanco no momento derradeiro de lucidez indenlaçou a virgem morta num languescente abraço e engolfadas súbitas lançou em suas faces lívidas um jato impetuoso e rubro de abundante sangue e jazem lado a lado agora morto e morta cumprindo os ritos nupciais a infelizes não nesta vida mas lá na mansão da morte mostrando aos homens que dos defeitos humanos a irreflexão é incontestavelmente o máximo ao palácio corifeu após alguns momentos de silêncio geral que se há de pensar disso ela se retirou sem proferir uma palavra boa ou má mensageiro também estou atônito porém espero que diante da notícia acerca de seu filho não lhe pareça decoroso lamentar-se em público e prefira prantear lá dentro em seu palácio o luto familiar com as servas ela não há de ter ficado transtornada a ponto de cometer algum desatino corifeu não sei silêncios excessivos me parecem tão graves quanto exagerado inútil pranto mensageiro e mas entrando no palácio saberemos se ela não dissimula algum plano secreto em seu magoado coração disseste bem pode haver ameaças nos grandes silêncios sai o primeiro mensageiro entra crionte trazendo o corpo coberto de enion corifeu mas eis ali o próprio rei que chega trazendo em suas mãos revelador o testemunho não de alheia insânia mas de erros que ele mesmo cometeu crionte erros cruéis de uma alma desalmada verde mortais o matador e o morto do mesmo sangue pai infeliz de mim por minhas decisões irrefletidas ah filho meu levou-te indimaturo tão prematura morte pai ah de mim por minha irreflexão não pela tua corifeu como tardaste a distinguir o que era justo crionte ah hoje sei quão infeliz eu sou mas penso que algum deus com muita força golpeou me na cabeça e me impeliu para os caminhos da ferocidade pobre de mim calcando sob os pés e destruindo todo o meu prazer ah sofrimento dos sofridos homens sai do palácio segundo mensageiro correndo mensageiro quantas desgraças tens de suportar senhor uma atrases contigo nos teus próprios braços e em tua casa a outra que logo verás crionte ainda pode haver males piores que este mensageiro morreu tua mulher mãe infeliz do morto há pouco vítima de golpe bem recente crionte a boca inexorável dos infernos por que me estás matando sim por que tu mensageiro da calamidade triste até de narrar que vais contar-me pai admin matas um homem morto que dizes meu rapaz que tens ainda a me falar pai infeliz de mim é o fim sangrento de minha mulher caída nesta sucessão de mortes abre-se a porta do palácio e aparece o cadáver de orídice coberto trazido por criados mensageiro eila presente já deixou sua morada crionte pai admin contemplo neste instante outra calamidade é a segunda pobre de mim qual destino qual que ainda me espera trouxe há pouco tempo meu filho nos meus braços admin e vejo aqui em frente outro cadáver a mãe desventurada a filho meu mensageiro ela serrou as pálpebras envolta em trevas ferindo se confia na faca ao pé do altar depois de lamentar a morte gloriosa de megarell primeiro morto e logo a deste amaldiçoando te nos últimos momentos a ti ao assassino de seus próprios filhos crionte pai infeliz de mim tremo de medo porque alguém não me golpea no peito com uma espada de dois gumes sou um miserável coitado de mim abismado em misérias horrorosas mensageiro a morta que aqui vês te atribuiu a culpa desta calamidade até da anterior crionte como lhe veio a morte violenta mensageiro com as próprias mãos ela se apunhalou no fígado logo que soube da desgraça atroz do filho crionte pai admin o autor destas desgraças sou eu e nunca as atribuirão a qualquer outro entre os mortais pois eu só eu as cometi pobre de mim fui eu e falo apenas a verdade levai-me imediatamente escravos para bem longe pois não sou mais nada corifeu é boa tua sugestão se pode haver algo de bom entre tão numerosos males quanto mais breve for o mal tanto melhor crionte venha aconteça a última das mortes a minha e trago o meu dia final o mais feliz de todos venha venha pois não quero viver nem mais um dia corifeu isto é futuro antes cuidemos do presente trate do resto quem tiver essa incumbência crionte já disse o meu desejo numa súplica corifeu nada mais peças pois não podem os mortais livrar-se do destino a eles prefexado crionte levem para bem longe este demente que sem querer te assassinou meu filho e a ti também mulher pai admin não sei qual dos dois mortos devo olhar nem para onde devo encaminhar-me pondo as mãos sobre o cadáver de enon tudo perdi contigo que hora sinto em minhas mãos e com nova desgraça ainda mais dura esmaga meu destino crionte elevado lentamente para o palácio couro acompanhando a lenta retirada de crionte destaca-se a prudência sobremodo como a primeira condição para a felicidade não se deve ofender os deuses em nada a desmedida empáfia nas palavras reverte em desmédio dos golpes contra os soberbos que já na velhice aprendem afinal prudência fin 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 Finde-se 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 Finde-se